AudioJungle Beleza? Então, eu imagino que a minoria de vocês tem essa ideia. Somente 80% das iniciativas, das iniciativas dentro de organizações que já estão fazendo analytics, somente 8% dos CEOs, numa pesquisa da McKinsey, falam que já estão no ponto de levar para a escala essas iniciativas. Então, elas já viram o primeiro resultado e falaram assim, pô, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai me trazer valor. Por que isso acontece? Segundo também essa pesquisa da McKinsey. Primeiro ponto, que eu acho que esse é o principal. Os executivos não têm visão clara do que é analytics. Eles não têm visão clara do que é inteligência, não têm visão clara do que é big data. Então, eles não tomam decisão com base nisso. O segundo ponto é que ninguém definiu o valor a ser entregue no primeiro ano dos casos de uso identificados. Numa organização, para você fazer investimento, você precisa ter a percepção do que aquilo vai te trazer de resultado. Então, a McKinsey fala que você tem um ano para elencar os use cases, implementar e trazer esses resultados palpáveis para a organização. Se não, o que acontece? A McKinsey tem aquela curva, que é do hype. Não sei se vocês já viram aquele grafo. E depois do hype, se você não demonstrar valor, ele cai no vale de desilusão. Então, todos os executivos vão falar assim, pô, a gente já fez isso aqui, ficou o ano inteiro, normalmente gastamos muito dinheiro, porque mexer com inteligência é caro, e não trouxe nada de resultado. Os outros pontos. Os papéis de perfis analíticos, cientistas, analistas, engenheiros de dados, não são bem definidos. A maioria das organizações não sabe o que são esses perfis, normalmente acham que esses perfis são unicórnios, na verdade são, porque você procura, quando você acha, às vezes você contrata, se você brincar com ele do jeito que ele não gosta, ele sai fora, desaparece. E outros pontos também é que não tem uma estratégia, além daqueles pontos de caso de uso, então não tem uma sistemática de trazer esses projetos, principalmente para a produção e para a avaliação do valor que eles trazem. E as capacidades analíticas estão todas isoladas dentro da organização. Então tem lá uma área de analíticos, uma frente que está no financeiro, tem uma outra frente que está lá no marketing, mas essas frentes não se conversam. Aí acaba, quando cresce, cresce uma estrutura ineficiente. Beleza? Isso resuma um ponto. Então, todo o buzz, toda essa falta de definição, e de muito do que as pessoas falam, atrapalha na visibilidade dos tomadores de decisão, então eles não conseguem traçar estratégia. É tanta fumaça, que eles não conseguem ver um caminho claro para ver o resultado. Para definir isso melhor, o ideal é que você traga para a realidade deles. Não está tão bom de enxergar aqui. Será que a gente consegue apagar essa luz aqui? Mas, basicamente, isso aqui é uma pirâmide que a gente faz para explicar para os nossos clientes como que as coisas funcionam em dados. Então, aqui na base, você tem as medidas e os dados em si. A partir do momento que você consegue medir essa mesa em um sistema de produção, você consegue ter métricas e definições sobre como produzir uma mesa, que é essa segunda camada da pirâmide. Depois, você consegue, a partir do momento que você já sabe as medidas de produção, as métricas e as definições, você consegue trazer indicadores e metas para essa produção. A partir de várias produções e metas, você consegue obter um mínimo de informação sobre aquela área de domínio. Sobre diferentes áreas de domínio que você traz informação, você obtém um conhecimento sobre a grande área. E lá no topo, é que você obtém o que a gente chama de sabedoria. Só a partir do momento que você está no topo da pirâmide, que você foi construindo o valor aqui, que você consegue trazer para o negócio esses dois pontos. Inovação e disrupção. Mas por que isso está separado? Mais para frente, a gente vai ver, do meu ponto de vista e também da definição do Peter Thiel sobre inovação, como que é importante a gente entender essas diferenças. Então, como que a gente pode representar um negócio imbatível? Alguém quer chutar aí? Como que eu posso desenhar um mascote de um negócio que é sensacional? Alguém quer tentar alguma coisa? Um foguete? Um carro de Fórmula 1? Quem falou alguma coisa aí? Dinheiro, um monte de dinheiro. Legal. Eu represento isso aqui. Isso aqui é o que os especialistas de negócio chamam de molti. Molti é esse fosso aqui. Na verdade, molti é o conjunto dessa fortificação que protege o que está aqui dentro. Então, de fato, molti, na realidade, aquele desenho lá da fortaleza, ela te dá posicionamento geográfico favorável. A maioria dos castelos são construídos em terra alta, que dificulta a invasão. Ele te dá proteção do valor por um tempo indeterminado. Então, a partir do momento que você constrói o fosso e que você está em uma posição alta que te dá defesa, você consegue, o tempo inteiro, estar produzindo riqueza lá dentro. Então, lá tem os nobres, tem as pessoas da nobreza, estão produzindo alguma coisa, estão pensando na estratégia. E está em constante manhã de fortalecimento. Então, a partir do momento que você fez um fosso, colocou a água, começou, já fez essa primeira etapa, depois você vai colocar um muro e você vai evoluindo sempre aquela proteção do valor ali. E isso te possibilita o crescimento da zona de influência. Então, se você tem um bom castelo fortificado, você consegue crescer sua zona de influência, ganhar mais batalhas, as pessoas vão ter medo e sabem que, naquele castelo lá, não adianta eu tentar invadir. Eu não vou conseguir ganhar. Aí o Warren Buffett, que é um investidor muito famoso, provavelmente vocês conhecem, falam isso aqui sobre multi e sobre a habilidade de construir um. Então, é a habilidade de deixar ele fundo e manter a possibilidade de outras pessoas, de outros seres, de outras organizações ou de outros castelos atravessarem aquele ponto lá. Então, eles falam que o melhor manager, o cara que é melhor para o negócio, estrategista, executivo, é o cara que faz o multi cada vez mais forte, cada vez mais longo, cada vez mais fundo todo ano. Então, o objetivo do executivo de negócio é deixar o negócio dele cada vez mais indestrutível, cada vez mais forte. Então, basicamente, é você criar um ecossistema para captura constante de valor sem ameaças. Então, não adianta você estar sempre trazendo valor ou trazer valor de uma forma rápida se você não consegue se proteger. Isso aí acaba trazendo à mente essa definição do Peter Thiel que ele fala as diferenças das organizações de hoje em dia, que é esse conceito de zero a um. O Peter Thiel tem essa frase que é muito forte, ele fala competição é para perdedores. Por que ele fala isso? Você entrar num mercado onde a competição é muito forte, na maioria das vezes você vai perder. Quando não tem nenhuma competição, na maioria das vezes você vai ganhar. Mas o que isso tem a ver com o molde? Então, vamos entender aqui, voltando àquela pirâmide. Você está construindo aos poucos na sua organização, isso depende de várias estratégias, depois eu vou falar qual é a melhor estratégia para construir essa pirâmide, você está construindo, 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 chegou na sabedoria. Chega num ponto que você tem que escolher entre disrupção e inovação. não necessariamente você vai chegar lá e escolher entre um e outro, mas normalmente a estratégia já te leva a isso. A estratégia fala ou você vai ter uma estratégia inovadora ou você vai ter uma estratégia disruptiva. Mas qual desses tem mais valor? Qual desses tem mais valor? Então, propitertil, não, a definição propitertil de inovação. A inovação melhora processos que já existem. Então, a inovação é você trazer um processo, alguma coisa, algum produto, de um a mil, de um a um milhão, de dez mil a dez bilhões. Um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, seria você ter os trens e você construir trens elétricos. Você vai alcançar um mercado novo, mas, no final das contas, você está trazendo a solução para um problema que já é existente. no caso de disrupção, é o que você vai dizer a um. Então, você cria produtos e processos que não existem para resolver problemas do mundo real. Por exemplo, streaming de vídeo. Lado a lado, aqui, a gente consegue ver um comparativo do que já era, já foi, e do que é novo e como que os negócios são completamente diferentes. Quando não existiam linhas aéreas, teve o nascimento de várias linhas aéreas que quase que dominaram o mundo. Mas grande parte dessas linhas aéreas morreram, e poucas delas existem até hoje. Isso é o fato de que aconteceu o crescimento da competição e, por ser um negócio que era muito grande e que tinha muita competição, você tinha uma margem muito pequena. Aí, o que consegue ganhar nessa margem de um mercado muito conhecido é o que vai ganhar mais dinheiro. Em comparação, você tem o Google no mercado totalmente novo, que, de uma faixa de receita de 50 bilhões, ele tinha uma margem muito alta, porque é um negócio totalmente disruptivo. E a capitalização de mercado é muito maior, porque você sabe que o crescimento dele no curto prazo foi muito grande para um mercado que não tem competidores. Então, você sempre escolhe o ideal para você trazer valor, e isso é importante principalmente no cenário de dados, porque envolve muito mais pesquisa e desenvolvimento do que melhoria de processos já existentes. O ideal é que você escolha pela disrupção. No plano do longo prazo, o ideal é que você escolha por disrupção e não por inovação. Aí, eu trouxe para a gente duas formas de a gente ver como que isso se destaca em forma de vantagem competitiva do ponto de vista de dados. Um é o que chamei de poder de inteligência, o outro é meio que um corolário disso, que é o poder, o imã dos nerds. Beleza. Então, o poder da inteligência se define nesse ciclo virtuoso. Quanto mais dados você tem, mais modelos, e mais, eu digo, não só mais em volume, mas modelos melhores você consegue produzir. Por quê? Porque você é difícil com a sua base. Quanto mais modelos você tem mais clientes. Mais clientes trazem mais dados. Então, isso aqui cria o que a gente define, que o mercado já define há mais tempo, como efeito de rede, network effect. E isso aqui é essencial para você manter o seu multi o tempo inteiro sendo melhorado. Então, você tem dados, os dados produzem predições melhores, algoritmos melhores e mais produtos, produtos diferentes, que te trazem mais clientes, que te trazem mais dados. Então, isso é uma vertente aí para você trazer valor para o negócio. E o Imadnerd, como é que funciona? Luiz Cope, que é um investidor da Point9, que já investiu em várias empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos, como Exploratory.io, outras empresas também que mexem só com dados, ele fala que o sucesso em inteligência é a soma de dados, mais talentos em machine learning, em dados, mais algoritmos. E isso vai trazer mais um ciclo virtuoso. Você traz mais dados, que vão trazer mais modelos, modelos melhores, modelos mais inteligentes, que vão trazer mais talentos, porque quanto mais dados, mais diversificados você tem, mais você vai ter pessoas que querem trabalhar com dados em uma área de domínio diferente. Então, se você tem dados de produto no e-commerce, você vai trazer especialistas em sistemas de recomendação, que vão fazer os melhores sistemas de recomendação. Você termina esse produto, começa a ter mais dinheiro, você vai capturar mais dados. Então, vamos supor que você vai capturar dados do comportamento do cliente, que não seja direto lá na plataforma. Você quer analisar um vídeo e ver facialmente se o cara está satisfeito ou não com a compra. Aí você vai trazer um talento de visão computacional para fazer um outro produto, etc. Então, vai ser mais produtos e mais produtos vão ser mais dados. E aí, o ciclo virtuoso aumenta. Na verdade, são duas formas de você ver o mesmo ciclo que está sempre o tempo inteiro buscando. O network effect, que é, de fato, você construir o seu molde, você construir a sua proteção de negócio. Mas aqui do lado, te dá a atração de talentos. Então, a atração de talentos, principalmente na área de dados, igual eu falei dos unicórnios, não está só relacionado com a marca mais bonita e com a camiseta mais legal. Porque os cientistas de dados que entram nas empresas, vocês devem saber muito bem disso, entram nas empresas e não veem desafios de dados que façam sentido para ele, que vão dar insumo para ele aprender mais, para ele ser o melhor profissional, olha, vaza. Todo mundo está ciente disso. Então, quais estratégias que a gente pode ter para melhorar esse círculo virtuoso? Não, é mentira. Então, no final das contas, então, só você escolher fazer inteligência artificial, você vai ganhar? Você vai sempre construir uma vantagem competitiva? Não. Por quê? Tem vários poréns relacionados a isso, não só aos talentos. Então, a retenção dos talentos é difícil, igual eu falei. Então, uma das estratégias é você ter mais entrega para levar a mais projetos, que te traz mais dinheiro, te traz mais valor. Os perfis são disputados, então, no final das contas, você tem que pagar bem, mas você tem que buscar trazer mais retorno para o seu negócio. Isso, eu vou explicar mais na frente, mas implica que todo modelo inteligente que não vai para a produção não vale nada. O modelo inteligente tem que ir para a produção para trazer algum resultado. E também, você tem que ter táticas de ter um time interdisciplinar que está sempre produzindo alguma coisa e trazer especialistas só quando você precisa. Aqui, não dá para ler direito, mas ele está explicando aqui como você tem que ficar ligado em qual é a melhor estratégia para você ter realmente diferencial competitivo. Porque nem sempre, principalmente quando você está em pequenas organizações, você está começando um novo negócio, você está mexendo com startup, não adianta você achar que você tem uma estratégia de inteligência, você tem os melhores talentos, você vai ganhar. Então, aqui nessa matriz, ele mostra aqui, por exemplo, a estratégia que você tem que buscar aqui, você tem que buscar a parte de baixo da pirâmide quando você está começando um novo negócio. Então, a parte de baixo da pirâmide é ou você trata com inteligência menos dados em um segmento específico, ou você trata com inteligência um volume maior de dados, mas em um segmento muito específico para startups, ou se não, você vai ter uma estratégia diferente, você tem que ter uma estratégia de grandes corporações, que é, você trabalha um volume de dados pequenos, mas normalmente você pode ter o risco de enfrentar uma startup que pode te passar, principalmente porque você tem que ter um volume menor de dados para tomar melhores decisões, ou, na grande organização, na grande organização, você pega a estratégia de winner takes all, que é o cara que pega mais dados e ele tem poder para isso, o Google, o Facebook, etc., e ele acumula o tanto de dados que ele pode para ele ter os melhores modelos e, por consequência, ele ter o melhor vantagem de negócio e para ele trazer os melhores talentos. Vamos falar de um exemplo, então. O Uber, é o exemplo que eu trouxe aqui para falar de duas coisas do Uber que são legais. Primeiro, é que todo mundo conhece o modelo de negócio do Uber, mas o modelo de negócio do Uber, principalmente agora que ele está diversificando, é totalmente baseado na diferenciação por base em dados. Então, ele está sempre criando novos produtos e ele só consegue criar novos produtos porque ele tem mais dados. Então, começou com, provavelmente deve ser a maior base de dados geográficos do mundo. Então, eles começaram com o transporte, depois eles foram para a entrega de comida e em todos esses novos produtos que ele cria, ele está sempre compilando mais dados de áreas de domínios que são próximas, mas que nenhum outro competidor pode bater de frente com ele. Porque metade dos dados já estão lá, já estão enriquecidos. Ele só precisa pegar um input novo de um usuário de uma plataforma diferente. Então, parte que eu já falei, ele consegue diversificar os mercados porque ele tem um volume de dados muito grande. Então, como tem um volume de dados muito grande, ele consegue, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, entender o comportamento de segmentos de mercado, que é a cauda longa, que vai ajudar ele a entrar em um mercado totalmente diferente. No mercado da China, ele não ganha, mas, por exemplo, ele entrar em um país europeu, o volume de dados que ele consegue adquirir lá na França vai ajudar a pegar os perfis de alemãos, alemães, que estão lá na França e que estão pegando o Uber também. Então, facilita ele diversificar o mercado. E outro case aqui legal, que esse aqui, cara, é um negócio que muita gente começou a levantar ultimamente, mas o Uber, por causa do poder que ele tem por causa dos dados, ele consegue desafiar frentes públicas. Então, uma das coisas que mantém o Uber presente, mesmo com as fortes regulações, é porque o Uber obtém dados que as cidades querem, mas elas não podem ter acesso. E outro ponto é a atração de talentos que eu vou trazer no caso menos específico. O Uber tem uma série de projetos open source e isso ajuda na atração de talentos. Se você for lá na página do open source do Uber, você olha aqui, que as primeiras, que as três segmentos de coisas que eles abrem de código estão relacionados a dados. Por quê? Isso facilita na atração de talento. As pessoas sabem que o Uber tem um motor para fazer o cálculo, fazer modelos de time series, que é muito bom, que chama Michelangelo, e as pessoas querem trabalhar lá porque tem essa área foda de time series. Então, tem machine learning, infraestrutura de dados, visualização de dados, etc. E o outro ponto é isso aqui, é muito legal. Nesse artigo aqui conta a história da prefeitura da cidade de São Francisco que está processando o Uber com ideias de assim, não, tem que regular e tal, mas no final das contas o que ela quer obter é a abertura dos dados sobre segurança, acesso que não está legal, operações. Então, na verdade, o Uber, só porque ele tem esse poder todo com os dados, ele consegue manter a operação em cidades que poderiam barrar. No final das contas, as cidades não estão preocupadas de fato, principalmente cidades do mundo, dos países mais desenvolvidos, elas não estão interessadas em acabar com o Uber de fato, porque elas sabem que ele tem um volume de dados que vai ajudá-la no futuro. Principalmente essas cidades que já têm uma estratégia de inteligência para aplicar no longo prazo. Então, resumindo tudo, como que a gente pode traçar as estratégias para adquirir vantagem competitiva de fato, e fugindo do buzz e ter uma estratégia que consegue implantar projetos de inteligência na sua organização? Primeiro ponto é você ter uma abordagem interativa. Então, você está sempre entregando alguma coisa, de preferência, alguma coisa em produção. segundo, é você ter mais inteligência na hora de selecionar os seus casos de uso. Na data sprints e em muitas outras consultorias também de dados, quando elas vão analisar o que vai ser feito dentro de uma organização, ela traz uma matriz de certeza técnica para ver se o que a empresa está pedindo não é mágica e valor para o negócio. Então, você tem que entregar rápido alguma coisa de muito valor. e outro ponto é você incluir todas as áreas de negócio durante todo o projeto. Principalmente nessas fases. Descobrimento, que é você entender mais o case escolhido. Validação, que é você saber se esse case, depois que ele foi para a produção, ele está trazendo valor para o negócio. Não é trazendo uma curácia boa, acertando bem, ou ele está processando milhões de volumes de dados. E, por último, ele ter retroalimentação. Você saber que as decisões que estão sendo tomadas, elas vão voltar para o modelo e elas vão trazer novos insights, talvez ideias de novos produtos. E, no final aqui, de fato, entregar em produção. De novo, o modelo inteligente que não vai para a produção, ele não vale nada. Na verdade, ele valeu um monte de grana desperdiçado. Todo mundo sabe que o perfil de ciência, de dados, de engenheiro de dados é um dos mais caros no mercado de tecnologia. Então, foco em entrega em produção é o famoso PDCA, não tem nada novo. plan, do, check, act. Principalmente, do, check, act. Não fica só no planejamento, no que eu já falei no podcast, masturbação de modelo. Tem cientista que gosta de ficar o tempo inteiro masturbando o modelo para ele melhorar 0,5 de acurácia. Mas, às vezes, se ele entregasse com 80, já estava dando resultado para a organização, ele vai para outro desafio. Então, vamos lá. Naquela pirâmide lá, o ideal é que você passe por essa pirâmide aqui e, de fato, a base aqui, apesar de ter mais larga, é porque tem, de fato, um volume maior, mas o ideal é você pegar uma lasca dessa pirâmide, que é um case, e subir até o final. Então, você passa pela imigração, coleta, ingestão dos dados, integração, que é enriquecimento, etc. Estruturação, e estruturação que eu falo de estruturação dos dados, modelagem, então, modelagem dimensional, modelagem relacional, você tem um data lake, um data warehouse, sei lá, você vai para a parte de modelagem, de fato, e modelagem não necessariamente está relacionado a machine learning, então, modelagem estatística, coisas básicas, normalmente entrega resultado muito rápido. Aí você toma ação com base naquele modelo, os resultados têm que retroalimentar aqui a base da pirâmide e você segue para um novo fluxo. Então, você vai o tempo inteiro aprendendo, e você vai indo para desafios diferentes, você está sempre percorrendo essa pirâmide. Então, outro ponto é não vá direto para esse centro aqui da cebola. Aquele ciclo lá, para cada uma das fases, e aqui a gente tem a fase de análise descritiva, a fase de análise diagnóstica, que é você entender as características que levaram àquele resultado, para depois você ir para uma análise prescritiva, para depois você ir para uma análise, primeiro você ir para uma análise preditiva, depois você ir para uma análise prescritiva, tem que ser interativo. Então, você faz aquela pirâmide lá anterior para a análise descritiva, depois você faz para a análise diagnóstica, depois você faz para a análise preditiva. Não tem como você chegar aqui no ápice, que é você ter uma máquina falando o que você precisa fazer para você ganhar mais dinheiro, sem você se passar e ter maturidade nessas outras camadas. Então, é impossível você chegar no cerne da cebola sem passar por essas camadas. E, por último, abordagens liderativas levam àquela ideia do MOLT. Você está sempre entregando continuamente valor e gradualmente você está entregando mais. Você faz uma análise descritiva, uma análise diagnóstica, aí depois você faz uma análise prescritiva e você está o tempo inteiro, em cada uma dessas camadas, entregando valor para a organização. Então, para finalizar, tem essa frase aí. a gente está caminhando em caminhos que são muito íngremes. São muito íngremes. É muita tecnologia, é muito modelo, é muita modelagem. Mas, isso traz uma vantagem. Cada vez que você dá um passo, você consegue ver mais alto do que você passou antes. Mas isso, você só vai ver algo mais alto e mais belo se você estiver dando um passo. muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente.